Aproveitando esses dias livres de Natal, eu fiz essa tradução livre de um texto do Host Evans. Eu espero que você goste. O meu nome é Marcia Bittencourt, eu sou cantora e atriz e o texto se chama Véspera de Natal. Eu queria sair de casa só para olhar na caixa do correio. Olha, eu vou na caixa aqui do correio para verificar se chegou alguma coisa. Então, a minha esposa falou, ai que bom, você pode jogar os vidros e as garrafas velhas fora? Ela vem com duas sacolas grandes. Eu disse, não, peraí, peraí, uma dessas sacolas aí não é lixo não, viu? É reciclável. Ah, sim, nossa, caramba, como é que você viu assim, não tô tão rápido? Eu já tava me esquecendo. Bem, então tem que ir lá no depósito de lixo, né, para entregá-lo, mas isso não é problema não, porque fica só duas ruas de distância que você pode ir até de chinelos. Sim, o que eu posso também é ficar de chinelos em casa, né? Ela me olha. Eu explico. Eu só queria ir rápido, olhar a caixa dos correios, porque eu tô esperando um pacote, tá? Só dá uma olhadinha rapidinho. Ela me interrompe, cheia de compreensão, me tranquilizando com um sim, sim, eu sei, tá tudo bem. Está totalmente tudo bem. Olha, eu não vou me envolver, imagina. Faça apenas o que você quiser. Claro que é da sua conta. Tá tudo bem. Deixe que você não esqueça de levar a sacola de recicláveis para o depósito. A filha entra na cozinha, me vê com dois sacos de vidro. Ai, que bom, você tá indo para o depósito? Metade da família fala que sim, a outra metade diz que não. Não importa. Você pode trazer pão para mim, por favor? Depósitos de lixo? Não, mas a padaria está apenas a alguns passos de distância. Mas eu tô de chinelos. A mulher intervém. Você não vai de chinelos para a padaria, né? Todo mundo já comenta mesmo. O quê? A gente conhece tanta gente. O que eles falam, afinal? Não, isso não importa. Eu quero ir na caixa do correio de qualquer maneira. A filha comenta. Mas a agência dos correios não é do lado do supermercado? O quê? Não, de jeito nenhum. A mãe está confusa. Bem, se você vai ao supermercado, tem que avisar antes, né? Ficar decidindo as coisas assim, sem combinar nada com ninguém. Nossa, você tá terrível. Eu tenho uma lista. Ela pega uma enorme lista de contas. Enfia na mão dele com várias sacolas. Ele balbucia. Pera lá, espera um pouco. Tudo isso aqui é um enorme mal entendido. Eu não quero ir ao supermercado. A mulher está espantada. E onde é que você quer comprar tudo isso? O quê? Eu quero lá fazer compras. Ela pega a minha mão, olha pra mim com os olhos grandes e calorosos e diz. Sim, eu sei. Eu sei. Eu mesmo iria. Mas você sabe, de algum jeito, as suas compras são muito mais saborosas quanto você compra. Pois é, sim. É. Eu também não sei como é que você faz, tá? Mas isso é, obviamente, um dom tão grande. Isso é fantástico. Então, olha, eu odeio admitir isso. Você sabe que eu odeio admitir qualquer coisa. Mas eu tenho até um pouco de inveja. Quando, nossa, você fazendo compras. Menino, isso é o que dizem todas as minhas amigas. Falamos muito sobre isso, viu? E todas elas dizem a mesma coisa. Uau! Como é que ele sabe fazer compras? Nossa! Nossa! Ele é ótimo! Eu não posso acreditar. Ninguém faz melhor. Não, é verdade. Eu não sei como é que você faz. Mas, puxa, ele tem um jeito de comprar, viu? Impressionante. Eu te respeito. Ela sorri já bastante convincente. Eu sei que ela sabe que ela está mentindo. Mas, hum... Ela também sabe que eu sei que ela sabe que não há uma mentira que eu prefira acreditar do que aquela que diz que eu sou melhor em alguma coisa. Não importa o quê. Tô feliz, eu fui buscar os sapatos. Tem dias que nada é fácil. Enquanto isso, minha filha me perguntou se eu vou à farmácia, porque ela precisa de umas coisinhas. O quê? Por que eu deveria ir para a farmácia agora? Bem, é porque está praticamente no caminho, né, pai? Não. Não, isso não é verdade. Não está a caminho, não. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Já passou do supermercado. Sim. Mas só se você andar na direção contrária. É? Bem, se você fosse à farmácia primeiro, o supermercado já estaria praticamente no seu caminho de volta. Eu tenho que admitir que até faz sentido. Orgulhoso como criança para a minha própria surpresa. Sim. E depois tem a loja de alimentos orgânicos ali mesmo, certo? Acrescenta a minha esposa. O quê? Loja orgânica? Bem, está no caminho também. É logo depois. Você nunca viu. Que caminho é esse, diabos? Bem, já chega. A loja orgânica, como é que eu vou para lá? Para que ela esteja no caminho, tomando outra direção. A loja dos alimentos orgânicos fica depois da agência dos correios. Silêncio. Por 10 segundos. Silêncio no qual eu notei, hum, isso foi um erro. Sim, porque na verdade eu já sabia, claro, em quanto eu dizia. Mas quem não sabe disso ainda é que quando você está falando assim no meio da sentença, na verdade você pensa, não, mas agora eu não posso fazer mais nada. Sim, você nota que está falando tudo errado, mas não dá mais para parar, né? Você observa a própria baboseira que fala. No início da frase você já até pensava, ixi, danou-se. Mas foi, então, então foi. Você não pode fazer mais nada. Você assiste em pensamento a tragédia cometida pelos seus lábios. Como se você começa todo no tempo falando, aí depois... E lá vem a minha esposa com dois pacotes de tamanho médio. Uau! É ótimo que você vá à agência dos correios. Perfeito! Olha, aqui tem umas lembrancinhas de Natal. Isso realmente vai me ajudar muito. Além disso, ela pressiona várias notas de sapateiro, da lavanderia e de algumas lojas, das quais eu sempre pensei, gente, quem é que entra lá na minha mão? Agora eu sei. Eu, eu vou entrar lá. Mal posso esperar para ver o que eles realmente vendem. Eu desmaiei por um momento, mas apenas um desmaio assim, discreto. Ninguém notou. Então veio aquele momento onde você fica parado, olha, respira. E na verdade, ninguém além de você percebe que está desmaiando. Eu, pessoalmente, tenho vários momentos assim. É bom para ter uma pausa. Quando voltei a mim mesma, minha esposa já grampeou cerca de 15 listas de compras, desejos e retiradas para várias lojas e nossa vizinhança e as entregas em... Coloca tudo numa pasta de plástico. Orgulhosamente, ela anuncia. Olha, está aqui tudo, coloquei tudo na ordem perfeita do seu caminho, viu? Ah, você nem vai notar quando estiver resolvendo tudo isso. Vai tirar de letra, fichinha. Vai ser ótimo, está tudo em ordem. Ela me empurra para fora. Eu posso estar errado, mas eu acho que eu ouvi quando a porta fechou que mãe e filha bateram um five. A propósito, a caixa de correio lá de casa estava vazia. Elas me viram olhando o correio e minha filha comentou de longe. Ah, é, pois é, eu busquei o correio hoje, é, eu vi. Então, até eu esqueci de falar com você, pai. É porque você ficou falando o tempo inteiro das coisas que queria fazer, de todos os lugares que queria ir e assim por diante. Nossa, foi uma grande confusão. Eu também não tinha nem espaço para te dizer, mas sim, chegou um pacote pequeno, tá? Ah, eu já busquei, tá, tá aqui em casa. Por quê? Então, minha esposa veio também para a frente da porta e disse, Ah, eu estou tão feliz que você ainda esteja aí. Parece que você estava adivinhando. Fica aí, fica aí. Ela teria se lembrado de algo, sim, mas então eu teria que pegar o metrô. Ah, mas isso não era nada demais. Fica bem perto da agência dos correios. Quando cheguei em casa, véspera de Natal, depois de uma longa viagem, bastante agitada, que me custou várias filas, idas e vindas, então eu me dei conta. Caramba, eu esqueci de levar as garrafas de vidro para o depósito de reciclagem. Feliz Natal!